A advogada Deolane Bezerra decidiu processar o Google após ser relacionada pelo buscador nas respostas ao termo bafuda. Ao digitar a palavra bafuda na plataforma, o nome e notícias sobre a jurista são apresentados mesmo sem o usuário citar antes Deolane. Os autos do processo mostram que a defesa de Deolane solicita urgência para que o réu, no caso é o Google, promova a remoção do indexador bafuda com direcionamento à sua imagem. A descoberta sobre a relação entre o nome da influenciadora e o termo pejorativo foi feita pelos usuários das redes sociais no início de maio e o assunto tomou a internet em poucas horas. O fato chamou a atenção porque Deolane foi chamada de bafuda por Deborah Albuquerque durante a participação dela no reality show, a Fazenda 14, em 2022. O adjetivo foi dado após a advogada cuspir no rosto da mulher durante uma briga no programa. No entanto, Deolane já sofreu duas derrotas no processo. A advogada de Deolane solicitou por meio de eliminar que o processo fosse conduzido em segredo de justiça, o que foi negado pelo juiz responsável. O magistrado também negou o caráter de urgência para o julgamento da ação. Na decisão, Bruno, que é o juiz responsável, relata que a situação é resultado da exposição da vida privada de Deolane dentro do reality após uma escolha da advogada em participar do programa. O juiz afirma que os momentos vividos por escolha dela resultou na criação de diversas matérias e que o Google apenas vincula vocábulos a ele e submetidos às matérias e conteúdos existentes na internet sobre o tema. No caso, em análise, a autora que livremente optou por participar da reality show com ampla exposição de sua vida privada acabou por se envolver em polêmica dentro do programa, onde o tema de seu suposto mau hálito foi objeto de discórdia, o que estaria maculando a sua imagem e reputação. A matemática extrapolou os limites do referido programa e deu incêndio a uma série de matérias e divulgações na rede mundial de computadores, tendo o réu apenas direcionado à busca de seu site para tais resultados, acrescentou o juiz. Dessa forma, o juiz afirmou que não vê ilegalidade na conduta do Google. O juiz chega a afirmar ainda que não entende que há ofensas desproporcionais nas matérias inseridas na petição inicial que justifiquem o pedido de urgência. Abre aspas. A alegada violação à privacidade e intimidade da autora, ao que parece, ocorreu no bojo do próprio programa, televisivo, que ela voluntariamente aceitou participar e não nas matérias, posteriormente publicadas ou na busca indexada ao termo bafuda, realizada pelo réu. Fecha aspas. Encerrou o juiz.